Uso de repelentes, raquetes e mosquiteiros. Tudo isso é válido para evitar doenças como dengue, febre chikungunha e zika vírus. Mas o que mais conta é o bom e velho ditado de que é preciso cortar o mal pela raiz. Trocando em miúdos, eliminar o mosquito transmissor. Por isso, a participação de cada um, seja na limpeza ou por meio de denúncias, é essencial para proteger a nossa saúde. É uma ameaça praticamente invisível. O medo do mosquito Aedes aegypti tem levado os moradores de Belo Horizonte a adotar medidas extremas. Nas farmácias, a procura por repelentes aumentou depois que a dengue deixou de ser a única ameaça e ganhou o reforço com casos de chikungunha e zika vírus. Os repelentes caseiros também têm sido usados, mas esta farmacêutica alerta. O tempo que esses repelentes caseiros atuam é muito baixo e pode ainda causar, sim, o mosquito ainda pode se acostumar com essa questão da essência, do cheiro mesmo dos olhos e acabar que no final das contas ele não funcione. Os especialistas garantem que raquetes, repelentes, mosquiteiros ajudam. Mas nada disso é tão eficiente quanto o velho e bom pente fino no quintal e dentro de casa para encontrar os esconderijos do Aedes aegypti. O fundamental é cuidar do nascedor. Onde nasce o mosquito? É cuidar para que esse mosquito não tenha possibilidade de crescimento e de reprodução. E este esforço tem que ser de cada um, porque os números da Secretaria de Saúde mostram que neste ano já foram registrados mais de 15 mil casos de dengue em Belo Horizonte. As regiões com o maior número de doentes são a Norte, seguida da Noroeste e Barreiro. Neste condomínio, na Savasse, os moradores fazem diariamente uma varredura para acabar com possíveis focos. O problema aqui é outro. Vem da vizinhança, que não anda fazendo a parte dela. Eles reclamam deste lote vago. O mato alto e o lixo jogado no terreno têm atraído mosquitos. A gente não sabe o que tem lá dentro. Está um matagal e a gente preocupa, porque nós estamos com uma epidemia praticamente da dengue e nós estamos muito preocupados com isso. A prefeitura orienta que os moradores devem sempre denunciar. Nessa situação, eles podem ligar para a prefeitura no telefone 156, que alguma equipe das onoses vai verificar o lote e tentar entrar em contato com os proprietários para fazer a limpeza. Em não se conseguindo isso, existe um rito processual e que se pode, inclusive, no futuro, adentrar ao lote, a prefeitura adentrar ao lote, fazer a capina e esse custo ser debitado no IPTU do lote. Vamos reforçar o telefone, então. 156. Em não me lembre do mais. Até a próxima. E aí